Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo foi para chamar atenção. Por quê? Porque a gente está precisando de ajuda. Quem puder nos ajudar se tornando membro do canal, ou então ajudar pela vaquinha, ou por conta bancária, alguma doação, as informações vão estar aqui embaixo na descrição. E por que a gente está fazendo isso? Por conta do Youtube, gente. Para quem acompanha o nosso canal, sabe que o nosso canal está ruim, está bem para baixo com isso. A gente também, quem acompanha sabe que a gente tem animais resgatados para cuidar, fora o que a gente cuida da rua. Então, com o nosso canal indo bem ruim, a gente não consegue manter os nossos animais resgatados. Então, a gente precisa da ajuda de vocês e por isso a gente achou esse vídeo uma forma de chamar atenção. Então, quem puder nos ajudar, por favor, nos ajude. Agora vou... Aí. Pode ir. Calma aí. Será que você vai fazer eu sair assim na rua? Ué. Não pode. Deixa eu abrir na frente da Joyce. Aqui, ó. Vem. 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 Ainda bem que não é macho, macho não mexe. Não é macho. Segura. Não é macho. Não dói aqui, ó. Não dói aqui, ó. Não dói aqui. Qualquer coisa, se você ver que ela vai agitar secada, ela não pode. Não, agitando eu acho que ela não vai, não. Ela só está chegando, deve ser onde o outro cachorro tem xixi, sei lá. Dá lá em cima, viu? Tá bom? Não tá bom não, irmão? Aí, gente, ó, finalmente perdeu o medo. Vem cá, Branca. Vem, Branca. Ela tinha um medo. Ainda tem um pouquinho, né? Ela só tem medo. Ainda tem um pouquinho. Mas agora já sai. Antigamente ela empacava, né? Agora ela já sai pra rua. Tá na rua com o Douglas. Tinha medo de ser abandonada. Tinha medo de ser abandonada de novo. Vai indo na frente, assim, que eu vou gravar. Aí, gente, só cuidado, mano. Se quiser passar carro, ela vai assustar. Ela quer cheirar tudo. Ela tá cheirando. Ela tá cheirando ali. Ela tá cheirando. Ela tá cheirando. Ela quer cheirar. Ela já é mais medrosa, então não pode ir muito longe com ela. E outra, pessoal, nem todos a gente leva pra rua. Por quê? Porque tem uns que até choram com medo de ser abandonado novamente, né? Principalmente o Bitu. O Bitu chora pra sair pra rua. Ele chora mesmo. A branca também treme. Então, assim, é um custo pra levar ela na rua pra passear. O Dourado, ele nem deixa colocar a coleira nele. Porque pra quem acompanha nosso canal sabe que o Dourado vivia acorrentado, né? Então ele parece que tem aquele trauma de coleira. Ele não deixa de jeito maneira de colocar a coleira nele. Então, assim, a gente deixa ele sair aí no corredor aqui, né? Da nossa casa. Ele tem um quintal grande pra ele escorrer, né? Aqui, gente, a bagunça. Todos os dias que a gente pega isso daqui é a realidade, ó. Bagunça, sacolinha rasgada. Sacolinha rasgada ali. Por quê? Aqui, ó. Mike, vem cá. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Até a mão da gente deixar ele come. Tá bom. É a mesma coisa. Tá bom.